E aí, pessoal, beleza? O objetivo, então, é mostrar para vocês o fluxo do Zorro CRM, ok? Então, Leads. A plataforma, então, para você acessar, né? Você entra em crm.zoorro.com. Você pode clicar diretamente aí na aba Leads, certo? Então, essa é a tela que você terá aí para a gestão dos seus Leads que entrarão aí para vocês, tá? Então, basicamente, o Lead é a primeira entrada no sistema, né? Do impossível cliente. E nós temos aí as entradas, né? Os tipos de entradas também que podem ocorrer via website e assim por diante. Então, o proprietário do Lead sempre é o responsável que vai atender esse Lead. E aí a gente faz a criação do Lead, se for fazer uma criação manual, né? Você precisa receber uma ligação ou você precisa cadastrar um Lead para entrar em contato. Você vai clicar aqui em mais. Coloca fonte, né? Se ele ligou para você, por exemplo, para o seu celular ou ele veio pelo WhatsApp e assim por diante, tá? Se ele vem pelo website, ele já vem automático, né? Escrito website. Então, vamos colocar aqui se ele ligou para o seu celular, por exemplo, né? Essas fontes aqui são personalizadas para cada negócio, tá? Então, eu estou mostrando um CRM aí personalizado de exemplo para uma empresa exemplo. Então, a sua empresa aí provavelmente tem personalizado outros valores de campo, né? Então, a situação do Lead também, eu vou colocar não contactado. Aqui também é personalizável de acordo com o seu CRM. E aí eu preencho os campos aqui, tá? Nome, sobrenome. Então, vamos lá. Vamos preencher o nosso Lead, o telefone dele. E aí os campos aí obrigatórios dentro do seu CRM. E você vai perceber que vai ficar vermelho, tá? Aqui você vai tentar salvar e não vai deixar porque você precisa preencher. O nome da empresa, tá? Sempre preencho o nome da empresa. O setor que a empresa atua, que é os campos personalizados que você vai ter aí no seu CRM, certo? Então, vamos salvar, clicar aqui no botão em cima. Aí temos um Lead já salvo no sistema e eu vou mostrar, explicar um pouco como funciona essa tela aqui, tá? De gestão. Então, aqui em Exibir Detalhes, ele exibe os detalhes que você acabou de cadastrar, tá? Com os campos. Você pode ocultar. E para baixo você tem os módulos, eu chamo de módulos relacionados, tá? Ou seja, notas, é um recurso, são os recursos do sistema que você pode usar. Então, a nota, eu posso... Entrou um Lead aqui para mim, eu posso escrever notas e até mencionar, por exemplo, alguém, tá? Da minha equipe. Por exemplo, o meu supervisor e comentar, né? O meu Lead precisa de uma apresentação, por exemplo. Aí o Rodrigo aqui recebe um e-mail e tal, com a minha nota, tá? Então, nós temos a possibilidade de ver todos os e-mails do cliente, tá? Você pode também enviar e-mail, clicando em enviar e-mail aqui em cima também. E pronto, né? Agora eu vou explicar aqui a parte essencial do CRM, tá? Que é a parte de situação do Lead, você sempre vai fazer o fluxo, né? Seu de atendimento através da situação, tá? E eu vou exemplificar as minhas situações que eu tenho aqui. Por exemplo, né? Não contactei, né? Agora eu vou fazer uma tentativa... Realizei um contato e eu não consegui. Então, tentativa de contato. E aí você sempre, quando você muda um estágio dentro do seu CRM, que os seus estágios são diferentes do meu, pode ser que seja, né? Você vai cadastrar uma atividade, tá? Uma tarefa. Então, aqui do lado esquerdo, sempre cadastra uma tarefa, tá? E aqui, você pode colocar uma nova tarefa, com uma data de vencimento específica. Mandar e-mail, por exemplo. Eu quero mandar um e-mail amanhã para esse cliente. Ele vai me notificar. Posso fazer um lembrete, tá? Posso também, então, criar uma tarefa aqui de um novo evento. Ou seja, pode ser uma reunião online ou uma visita dentro da empresa, do nosso cliente. Aí, aqui uma nova ligação. Então, quando você agenda uma ligação, por exemplo, você precisa ligar para ele hoje à tarde ou segunda-feira. Então, você vai ter aqui o assunto da ligação, tá? Ligar, diretor. Então, vamos ligar para o Rogério Almeida, aqui que é o nosso lead. E vamos definir que é uma ligação atual, que eu estou fazendo nesse momento, ou é uma ligação que eu já fiz, ou eu vou agendar para segunda-feira. Então, posso agendar para segunda-feira um horário que você define aqui, tá? As duas horas. Posso criar um lembrete também, me avisa dez minutos antes. Vou colocar cinco minutos e salvar. Então, esses recursos aqui você tem disponível no aplicativo, tá? É só baixar na loja, Android ou iOS. E você consegue ser notificado ou até fazer a ligação automática para ele. Então, temos aqui o nosso lead da empresa Friar. E podemos visualizar as notas que a gente tem, como eu já mostrei, tudo certinho. Então, agora, a gente criou o nosso lead e vamos para a parte de conversão. Quando ocorre uma conversão? Tudo depende do seu negócio, tá? Do seu tipo de vendas. Então, geralmente, quando é marcado, consegue marcar uma reunião com o cliente, ou quando o cliente solicita uma proposta, aí vai depender das regras de negócios aí da sua empresa definidas, tá? Então, vamos pré-qualificar o cliente. Sempre que é pré-qualificado aqui no meu sistema, é porque eu preciso converter ele. Então, quando converte, o que a gente vai converter? Vamos converter um lead em um negócio, em uma empresa, em um contato. Ou seja, ele vai criar uma empresa, um contato e um negócio. Aí a gente entra aí na fase de conversão, ok? Então, a gente está aqui, qualificamos e vamos converter no formato que eu comentei, tá? Vamos clicar em converter. Então, ele vai criar aqui um negociação, tá? Pode ser chamado de oportunidade também, mas é um negócio que a gente vai criar. Qual é o valor que a gente pretende negociar com o cliente? O nome do negócio que a gente está fazendo com ele, né? Pode colocar aqui, ele já coloca o nome da empresa, você pode colocar o nome do serviço que você está oferecendo, por exemplo. E aí o estágio. Esses estágios também são personalizados do seu CRM. Então, o meu aqui começa em qualificação. No momento que entra no estágio de negociação, você vai conseguir controlar todo o fluxo até o fechamento, que é como eu mostrei aqui, né? A gente tem a conversão do lead para o negócio. É o momento que a gente está convertendo aí esses três módulos, certo? Então, vamos ter aqui uma empresa, que seria a conta. Vamos converter o lead também para um contato, que seria a pessoa, contato. E vamos criar um negócio, né? Que seria a negociação aqui com os seus estágios, que vão ocorrer nesse meio tempo para fechamento final. Então, beleza, entramos aqui para qual é a data de fechamento do negócio, ou seja, quando que o cliente pretende fechar ou quando você imagina fechar. Muito importante para metas, tá? Para você definir metas no sistema e ele controla daí. Se você sempre preencher esse campo, é muito relevante. E o que que, no caso, o contato função seria? O que que o Rogério Almeida representa para o negócio de implementação dessa empresa? Então, ele é o tomador de decisão desse serviço que ele está solicitando, ou desse negócio. Perfeito. Então, só clicar em converter. Aí nós temos a nossa conversão. Percebe que executou exatamente o que eu mencionei para vocês, né? Empresa, uma pessoa dentro da empresa e um negócio relacionado a isso. Esse fluxo aqui finalizado. E aí, o que que acontece com aquelas atividades que eu criei, notas, e-mails que eu enviei, né? Ela converte também, tá? Então, todas as atividades, e-mails e notas, ela entra também para os módulos de empresa, né? Conta, contato e negócio. Então, vamos entrar aqui na nossa conta, que é a empresa. Então, você vê que temos um negócio no valor de 90 mil. E temos o contato aqui. Posso também, tá? Adicionar minhas notas. Percebe que ela converteu as notas também, né? Como eu comentei, as notas. Ela entra os e-mails, entra os contatos. E eu posso adicionar mais contatos relacionados a essa empresa, tá? Então, vamos lá para o nosso negócio. Aqui do lado esquerdo você navega, né? Então, nosso negócio de implementação, 90 mil. Estágio qualificado. Probabilidade e data de fechamento. Então, a probabilidade, ela é relacionada ao estágio, tá? Então, eu estou no primeiro estágio. Vou clicar na negociação para vocês entenderem melhor. Eu tenho meus estágios, que segue esse fluxo de vendas até a parte de fechamento, fechar do ganho. Esses estágios vão ser diferentes no seu CRM. Então, eu posso aqui clicar em proposta. E ele vai colocando a probabilidade para cima, tá? Negociação, por exemplo, 80%. E cada vez que muda essa probabilidade, esses estágios você avança, né? Você sempre tem que criar uma atividade de acompanhamento, tá? Não esquece de sempre criar uma nova tarefa ou uma ligação para fazer um follow-up com o cliente, uma ligação para ele, tá? Ou até mesmo se você precisar marcar reuniões com ele e tal, é novo evento. Lembra disso sempre, tá? Porque não adianta você só ficar alterando o estágio e não ter a aproximação. A aproximação sempre tem que ter no CRM, certo? Então, aqui você tem as notas que você pode ainda colocar, tá? O cliente aceitou proposta. Ok. Então, já estamos aqui na negociação e vamos para o contrato, né? Vamos entrar no contrato. E aqui, do lado esquerdo, você vê todos os históricos de posição. Quanto tempo você ficou em cada estágio? No caso, zero, porque eu fui clicando, né? Então, ficou zero, 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 ficou tudo zero. Se eu tivesse aqui dois dias em qualificação, cinco dias em proposta, ele ia mencionar aqui. Quanto tempo cada estágio fica, né? O ciclo de vendas, então, do negócio. E a probabilidade, como eu expliquei, a receita esperada relacionada à probabilidade, tá? Então, 90% de chance de fechar de 90 mil é 81 mil. Para a motivação de vendas. Para você estar ciente até onde você consegue chegar aí. Então, o histórico de posições, tá certo? E aí, eu vou para o fechar do ganho. Ou seja, no momento que eu clico aqui no fechar do ganho, Percebe que daí ele vai me perguntar, tá, mas você fechou 90 mil mesmo ou não? Ah, não, eu consegui fechar só por 87 mil. Então, você coloca aqui, porque vai ter depois, futuramente, o previsto verso realizado, tá? E aí, a data de fechamento também. Se você conseguiu fechar em qual data, né? Foi hoje? Então, beleza. Então, vai ter também o previsto verso realizado futuramente ali nas métricas. Salvar. Aqui no meu CRM, por exemplo, de teste, eu tenho aqui outros estágios, tá? Então, eu posso ir seguindo aqui para frente. E é isso, essa parte dos negócios. Então, lembrando que o negócio, ele está... Ele é relacionado a uma empresa, tá? E a um contato. E agora... Essa parte de negócios, então, como eu já mostrei, né? Você vai ter a possibilidade de criar, então, novos negócios. Esse é um negócio que eu já finalizei, já fechei com cliente. Então, aqui, essa empresa, a mesma empresa, Friar, eu vou entrar para criar uma nova negociação. Certo? Então, eu estou em contas. Eu posso clicar em negócios e criar novo negócio. Eu posso definir quem vai ser o contato dentro da empresa relacionado a esse negócio, tá? Novamente, o Rogério, eu vou selecionar. Pode ter um outro contato ali cadastrado. Vou colocar aqui essa negociação de 40 mil. Estágio, qualificação. Então, vamos colocar aqui, suporte, né? Serviço de suporte, por exemplo. E a data que eu pretendo fechar. Dia 26 eu vou colocar aqui. Vamos colocar um serviço mais simples. E pronto. Aí vai ter os campos aí para você preencher no seu CRM. Perfeito. Então, percebe que eu tenho aqui dois negócios. Um que já está fechado e o outro que está em qualificação. Tá? Com a data específica. Então, a gente vai ter aí agora a parte das visões, né? Das listas. Então, você percebeu que nós entramos na fase de lead. Entramos nessa fase de lead aqui. Está voltando aqui um pouco. Convertemos o lead. Aquecemos ele. Convertemos. Conseguimos converter. E então, nós temos aqui conta, negócio e contato. Então, a conta pode ter vários negócios, tá? Então, no momento que você já converteu, não precisa ficar mais criando lead. Você vai criar um negócio dentro da sua conta que você já ganhou. Ou que você já perdeu. Enfim, né? Então, legal. Agora, para a gente finalizar. Nós vamos ter aqui as visões, tá? Então, o que são as visões? Dentro de lead, você vai ter do lado direito superior. As colunas, tá? Kanban e aqui por lista onde estava anteriormente. Então, você pode aqui fazer essa gestão em Kanban, tá? Para estágios do lead. Como também, a parte de negócios, mesma coisa, tá? Então, você tem as negociações. Você sabe aqui que é relacionado ao Rodrigo Vinícius, por exemplo, essa aqui. Da empresa Fryer. E o valor e a data de fechamento. Então, você pode adicionar tarefas aqui, diretamente nesses blocos, tá? Então, eu quero adicionar uma tarefa para esse negócio. Para fazer uma nova tarefa, uma nova ligação. Então, você consegue gerenciar a partir daqui, direto. E avançando os estágios aqui dessa negociação, tá? Para frente. Então. Perfeito. E avançando os estágios dessa negociação. Então, o valor vai mudando aqui conforme o estágio, né? Proposta. Então, tem 4 milhões aqui para negociação. Aí, passa para negociação. Ele aumenta o valor da negociação, tá? Então, é isso. Aí, agora, por fim, os filtros. Os filtros, basicamente, é do lado esquerdo. Todos os módulos comportam filtros. Então, se eu clicar em leads ou contas, contatos, negócios. Ele vai ter essa parte aqui. Então, basicamente, você busca por qual campo você quer buscar os seus leads, tá? Vou colocar em formato de lista aqui, para ficar mais claro para você. A lista. Então, eu vou buscar lá pelo campo fonte do lead. Eu quero pegar todos, então, os leads. Que a fonte de lead é... Eu posso colocar é ou contém, tá? Ou não é vazio. Vou colocar é. Vamos colocar o website. Website. Todos que vieram pelo website, por exemplo. Pronto. Então, é esse aqui. Rodrigo Vieira veio pelo website. Eu posso colocar outros critérios. Eu fecho aqui, é no xizinho. Eu quero todos que vieram pelo website e, por exemplo, os registros que vieram pelo website e eu não toco neles, ou eu não trabalho eles, eu não crio tarefa neles. É nos últimos dois dias, então. Ou seja, eu consigo registros intocados do sistema nos últimos dois dias, ou nos últimos 30 dias. Ou seja, que eu não toquei neles, que eu não trabalhei eles. Então, é um recurso legal aqui. Como também você pode buscar outros campos. Qualquer campo do sistema, você consegue fazer um filtro aqui. Então, isso é interessante, né? Como também os telefones. Todos os leads que o telefone é tal, ou contém, ou começa com 011, né? E aí você vai ter um conjunto de filtros que ele vai te dar a condição certa aqui. Eu posso limpar o meu filtro nesse botão. E agora, isso funciona para qualquer módulo, os filtros. E aí, por último, aí você vai ter, nesses módulos de listagem, né? Por exemplo, cliquei em lead aqui. Você vai poder organizar as colunas aqui do seu CRM, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, eu quero saber a empresa que fica em primeiro aqui. Eu posso selecionar outros campos para aparecer na minha listagem. E por último, rapidamente, para a gente finalizar, seleciona tudo, faz o filtro que você quer. Depois do resultado do filtro, você seleciona tudo e cria as ações aqui em massa, tá? Então, você pode enviar e-mail em massa, criar tarefa em massa e outros. Esses são os recursos avançados aí do sistema, ok? Muito obrigado. É um tutorial rápido, é só para a gente ter uma noção. E eu fico à disposição. E eu fico à disposição.